A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, não Eu vou segurar um pouco mais Porque eu quero Devastar um pouco mais os orcs Tipo, a distância entre a minha província Até os orcs ali em cima Por exemplo, é grande, tá vendo? Então eu acho que eu prefiro Devastar ali um pouco mais E enquanto isso Eu vou subir esse outro exército aqui Pra Monte Gumbado Pra começar a ajudar os caras do Pico de Grom aqui E etc, porque eu aceitei aquela hora Então a gente vai ter que começar a brincar com Com os vampiros ali O motor não tem muito o que fazer Era isso aqui Os meus é aquela coisa, né Tipo, ah, tem um passinho Caraca, azul Literalmente, eles são azul Pacto de não agressão, perfeito Tranquilo, tamo aqui junto Brother A brother, acho que o Zuf Barca Deve estar pedindo uma ajuda de novo Participar da guerra contra os vampiros Cara, é isso que eu quero fazer Mas você pediu na hora errada Meu exército tá longe lá de cima Deixa quieto, então Então, mas não seria ruim Não aceitar? A força do cara é sete Caramba Não, eles nem liga Nem liga Eles não são anões? É, não vai dar Tinha que esperar um pouquinho Tipo, daqui três turnos você me pede isso Eu achei que eles iam lá destruir Não, eles vieram pilhar aqui embaixo Volx, não sei o que Tá caramba, unidade de sucesso Merda Vark foi destruído Cadê? Onde? A maior coisa deles ali foi destruída Sacrifício de sangue Mais liderança Menos 50% de pilhagem povoada Caramba Onde foi destruído? Que eu não perdi Não, o Varg Foi completamente destruído Ah, Varg Os Vargs Será que eles entraram em guerra Com os anões lá? Não, mas os anões também tinham se destruído Sei lá Você destruiu os anões, não é verdade? Aham Merda Chega lá, tá um monte de exércitos vampiros lá, né? Nada a ver Puta senhora, ainda não dá, né? Não Mas agora eu tô querendo upar esse cara aqui Pra pegar o skill de aumentar o crescimento da horda Que eu achei interessante Deixa eu ver Aqui vamos, né? Próximo turno tamo aí em zon... Ah, não vou falar esse negócio Parece polonês Explosão intensificada 10% pra ouro e tudo mais Gostei disso aqui, hein? Assim que se fala Prospecção Renda gerada por minas de sal e tinturaria Isso não me ajuda Minas de ferro, minas de ouro e pedreiras Mais 15% Isso aqui me ajuda Ahn... Custo de recrutamento de barba longas Bom, barba longas eu vou começar a recrutar Isso é verdade Deixa eu ver aqui como é que tá, hein? Inclusive, essa zoeira Antes de qualquer coisa Hum... Nesse regimento aqui Por que que eu não posso recrutar barba longas aqui? Ah, o arsenal não tá pronto Putz, dois turnos ainda O que é isso? É hora Eu vou ficar bem na beiradinha ali Recrutar quanto possível E... Beleza Ahn... Eu tô pensando se eu não pego esse Custo de recrutamento de barba longas Porque eu vou querer colocar barba longas Tanto no... No... Em todos os exércitos, praticamente, né? Pode ser No longo do jogo aí Vai salvar bastante dinheiro Tinha um custo de recrutamento de balesteiros Estrondeiros ali também Que eu deveria ter pego Compensação é 15% a mais por ouro Hum... Tá Eu vou com os barba longas mesmo Perfeito Olha que eu vi Em passo mortal Você tem dois negócios de recrutamento aí É, mas... Se você reparar Penhasco negro já tava com nível 2 E rocha de ferro tá com nível 1 Tá vendo? Ahn... Posteriormente eu vou destruir Vou destruir o penhasco negro Substituir qualquer outra coisa E deixar só o de rocha de ferro Sacou? Uhum É... Quando eu peguei o penhasco negro Eu já tava desse jeito Inclusive Eu vou aumentar O negócio da mina aqui de ouro Melhor Isso aqui tá dos 8 e 20 Colocar isso aqui mais na ponta Pernas e pelas Volta Pernas e pelas Pernas e pelas Oh! Caramba. É. Também preciso de uma catapulta, mas não tenho. Aliás, eles têm um canhão OP lá. Quem tem canhão OP? Caos, um canhão que os anões do Caos usam. Só dão umas bolas de fogo gigante. Acho que eu lembro de você me falar. Meu turno do K. Bem-vindos, filhos. Eu sou o Heikin. De novo? Meu Deus, me ajuda a participar. Agora eles estão me oferecendo 600 reais. Me dá 6 mil que eu vou. Bem pouco provável. É, mas inclusive o máximo é 3 mil. Me dá 3 mil que eu vou. Não sei se eles aceitam. 900 não. 6 mil. 3 mil. Aí, tá vendo? Eu tentei te ajudar. Você que rejeitou. Kislev agora tá enchendo o seu saco. Hum? Não, eu achei que Kislev tava falando pra você. Movimentando só. Não. Não. Então, eu vou pra usar o seu saco. Perdi. Como o seu saco? Não, eu não tenho nada. Eu vou pra usar o meu saco. Não, eu não vou. Tá bom. Não. Tá. Eu vou pra usar o seu saco. Eu não tenho nada de vergonha. Nunca me ataca. Sabe qual é o problema? O herói daquele cara lá é nível 7. Do seu vassalo é nível 1. Eu refuso a ser frangão. Não. Não. Minha destino está aqui. Enfim! Olha lá. Coloca o Arqueon em cima desses caras aí e pronto. Não tem mais nada não. Ele está com bônus de combate, mas está com penalidade de pilhagem. Talvez não valha nem a pena pilhar, só se devastar mesmo. Vamos ver. Esses eventos do caos é uma maravilha. Toda hora alguma coisa para cagar. Não é uma coisa para ajudar. Você não está entendendo ajuda. Parabéns, um monte de gente ferida para você aí. O resto está tudo ferido também. Hum. Aquela coisa. E pronto. E pronto. Não? Calma aí. Calma aí. Deixa eu fingir que eu vou... Eu vou deixar essas bestas para trás para você não perder elas. Não vou nem usar elas. É. Sei lá. Vai que... 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 Vai queimar! C рай! Aquela coisa é uma coisa que acabou. Vai um grande monte! Cara, muito bem certo. Que detalhe! e olha lá vem e já designar os alvos E aí E aí E aí E aí Rápido! Danger! Diretor! Fale-se, Marauders! Eleva-se! 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 Sim! Soviético! Sim! Mas... Meu Deus! É caído! Chaos Marauders! Marauders! Homem! Vem! Fala-se! Vem! 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 Não vale! Vem! Apenas o arqueirinho correndo ali, os atiradores enchendo o saco. Sus! Marauda Hoffman! Plata para o arqueirinho! Marauda Hoffman! Marauda Hoffman! Especa o espelho da espelha! Chaos! Marauda Hoffman! Marauda Hoffman! Marauda Hoffman! Marauda Hoffman! Marauda Hoffman! Marauda Hoffman! Sim, arqueim em vez da cabeça! Sim, Ordem! Zack! 在 바람! Apenas o arco! Não! Apenas o arco! Não! Apenas o arco! Muita! Meu Deus! Apenas o arco! Roder, o senhor! Muito bem! Morte de fã! Apenas o arco! Apenas o arco! Roder! Sim! Apenas o arco! Sim! O arco! O arco! Clique a máquina! Sim! Apenas o arco! Apenas o arco! Apenas o arco! Os arco! Apenas o arco! Pronto! Pronto! Três pessoas! O ur Prevention! Apenas o arco! Tem uma unidade deles lá que mataram 54 De alguma forma Se ele pudesse, ele matava 1000 Tipo isso Seiscentos E A bandeira 4.500 É, não vale o tempo, vai Devasta O negócio é levantar o caos em cima Aí, mais um nível, mais dois de crescimento Em um nível, em um nível não, em um turno eu já posso fazer uma segunda horda Agora eu não sei se eu faço segunda horda ou não, né Não, desculpe Nunca Asenine Vá 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 Se o Eu tenho um exército Eu tenho um exército O que é isso? O que é isso? É bem grande Bom Enfim, uma infantaria bem melhorada Ahn... Tá bom Eu tenho 1500 ainda, dá pra fazer alguma coisa? Ações de heróis Faz o que? Guarda essa guarnição Não, não precisa de uma guarnição grande assim Matadores já estão sendo feitos Altar do matador é 10 mil É muito caro Acho que eu vou juntar essa grana aqui mesmo Esse cara aqui ficou completo Essa unidade aqui eu preciso recrutar Aqui eu vou com Acho que eu vou com mais um balesteiro aqui É, nesse lugar aqui eu preciso de um balesteiro Tá, acho que eu não vou me mover de novo Por mais um turno É, isso aí Mais um turno paradinho aqui Pensando na vida Cadê o cara Plorando socorro? É bem isso Essa vez não foi Help Nossa, eu meti um tapa no microfone aqui Ah, eles vieram defender Oi, de não sei o que Tem uma guarnição grande Mais os caras lá Só que é tudo sem caras sem camisa Se eu tivesse 100% eu até atacava aquilo aí Como eu não tô Eu não garanto nada, né Monta acampamento aí, não rola? É, eu vou fazer isso, né Acho que eu vou acampar e vou fazer o outro exército aqui do lado O problema é que se eu botar muito perto Eles vão dar três e ninguém vai se recuperar Se eu botar muito longe Aquele safado pode fazer safadeza Sabe o que você faz? Bota aqui É, eu vou acampar e vou acampar Vamos pra trás mesmo Pra cá? Deixa eu ver aqui Foi aí, um pouco antes É Tô com medo dos outros terem alguma coisa ali Não, mas eu acho que aí dá Deixa eu ver Vamos para a destruição Não, mas eu acho que aí Não vai ser Se eu der spawn no exército aqui É, eu vou ter que sair de perto dele Aí, só que eu acho que o cara lá de cima Ele consegue alcançar um exército aqui Ah, mas não em um turno, né Talvez Dá tempo de você, tipo, acudir Não me desplegue Tá, senhor Príncipe Sigvald Magnífico O que eu posso fazer Também é deixar O puta exército aqui com ele Tipo Agora você Tá bem defendido E tem outra coisa Lá embaixo Onde eles estão atacando seu vassalho Eu acho que eles vão perder Lá tem uma guarnição O exército seu vassalho é grande O líder é nível 1 Tudo bem Mas não aguenta, né Não aguenta, meu beijo E aí Aí vaza de perto Dá ou não dá Essa merda Não dá Traz por aqui assim, ó Então, eu posso sair de perto Mas não vou poder acampar Isso aqui é foda Não vai dar pra recuperar Não dá pra Não dá pra acampar com os dois É isso Não, com nenhum dos dois Putz, é isso Se acampar assim Não dá pra encher É Um tá sem movimento nenhum E o outro Tá, então fica junto, né Fica Se matando aí Feliz da vida É, né Fazer o que? Previsão Previsão Perder três tropas Perder três tropas em cada exército Mais ou menos É Três, quatro Cada um Cara, guerreiro anão De arma grande Ele dá muito dano perfurante Blindado e dano perfurante É isso mesmo É, arma grande você perde escudo Mas você Quebra os caras com armadura Tá, eu preciso de barbas longas aqui Com certeza Se for lutar contra outros anões É altamente recomendado Tem o que? Barba longas? Qualquer coisa com arma grande Mosquete Canhões Eu vou contra o... Contra o... Os vampiros agora, né O que que eles tem? É misto Estou tentando entender A diferença dos barbas longas Com armas grandes E dos guerreiros anões A principal diferença, quer dizer E a resposta é que Eles são melhores em tudo, praticamente Pouco em tudo Blindado perfurante E velhos reclamões Quer saber? Vou com dois barbas longas Que sobra aqui, hein E é isso E vou pra cima desses caras Com esses barbas longas mesmo Enquanto isso Deixa eu olhar aqui embaixo Como é que tá Tem um exército aqui Que eu precisava Esperar ele recuperar Mas se eu ficar esperando Recuperar Eu nunca vou atacar os caras Né Também Deixa eu ir pra cima dos caras O Slayer em mim Chega a morte Fica de olho Que tem muita região Com atrito aí Nessa parte É Eu passei o mouse aqui E reparei Até Tem uma Certa volta ali E aqui eu preciso Construir alguma coisa Que eu não Tenho a mínima ideia Do que ainda Ali já tem um De corrupção Que coisa Corrupção não de De Alguma coisa vampírica Aids Isso aí Em outras palavras Aids É Acho que aqui embaixo Só falta Não falta muita coisa Pra evoluir Não Tá bom Agora eu andei Vou recrutar Ali em cima Vou recrutar Dois ali Quer saber Vou dispensar Um minerador Aliás Um Vou dispensar Um guerreiro Anão E pegar Mais um Mais um Barba longa É Vou fazer isso Quero Dispensar E vou pegar O que é isso? Mais um Barba longa Perfeito Ok Beleza Nosso tempo Acabou de estourar E eu espero Que eu não morra Nesse fim De turno Ah lá Vem zoeira Ah lá Ah lá Vem zoeira Vamos Que lindo Nossa Dois Exércitos Chegando Vazou Boa Só zero Inimigo Ficar ligado Só deixar Posição Não Vou deixar Assim Depois a gente Mete nessa Zoeira Era a vez De quem Terminou Não? Era Eu não sei Sua vez Era a minha vez Era a sua vez Bom Então galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva Nos dois canais Curta e compartilhe Os vídeos Que ajuda Bastante Tudo mais Beleza Valeu E falou Falou galera Aquilo é abraço Tchau 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 Tchau